Sabrina Carpenter, um nome que tá bombando muito agora em 2024 na indústria musical. Mas, apesar do que muitas pessoas acham, a Sabrina não tá se lançando na indústria agora. Ela tá aí já vai fazer 10 anos. Sim, gente, a batalha árdua, 6 álbuns lançados e o estrelato dela veio de fato agora. Hoje eu tô aqui pra refletir com vocês da onde que veio esse estouro da Sabrina Carpenter. O que que aconteceu pra ela bombar tanto, o que que ajudou ela, por que que demorou tanto. São tantas questões, tantas interrogações que rodam as nossas cabeças. E chegou a hora da gente selecionar todos esses mistérios envolvendo a Sabrina Carpenter. Mas antes, gente, vem aqui comigo, porque se tu gosta de cultura pop, então tu chegou no lugar certo. Primeiramente, gratidão por tu ter vindo parar aqui no meu vídeo, ter parado pra me assistir. Obrigado desde já, viu? Eu sou o Noah, muito prazer. Na internet eu falo de cultura pop, polêmica, fofoca, Hollywood, álbum, lançamento, cantor, artista, tudo. Então eu te convido, viu? Venha se tornar uma boneca, que é assim que eu chamo essa nossa família. Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com quem tu acha que tu deve compartilhar. Comenta aqui embaixo sobre o que que tu achou sobre o tema do vídeo. Ajuda a engajar ele. E se tu quiser me acompanhar um pouquinho mais, tem aí as minhas outras redes sociais pra tu tá me seguindo e vendo o que eu posto. Vamos ao que de fato importa? A Sabrina Carpenter é um nome que agora em 2024 tá com grande destaque. Eu diria que o grande estrelato da Sabrina tá vindo de fato agora. Só que o que muita gente não sabe, muita gente mesmo, gente, é que a Sabrina tá na indústria há muitos anos. Ela começou como atriz. Inclusive, ela foi atriz da Disney. E ela até pegou uma época de ouro da Disney, né? Ali de Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato. Ela pegou um pouquinho disso, mas muito jovem. Logo em seguida, ela foi virando cantora, foi lançando coisas e chegou no que chegou hoje. Agora em 2024, a Sabrina, ela obteve números alarmantes. Ela obteve primeiros lugares na Billboard, recordes no Spotify e assim, gente, do nada. Acusações de autoplay. Nossa, gente, ela se envolveu em tanta coisa que uma verdadeira diva pop se envolve. E tudo isso sendo muito doce, muito carismática, muito legal, muito galera. A Sabrina nasceu em 1999, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E desde muito jovem, a Sabrina demonstrou muito interesse por atuação e por música. E arte como um todo dentro desses dois nichos. A família da Sabrina sempre apoiou muito ela nesses quesitos, dos gostos dela por atuar e por cantar. E ela começou a postar vídeos no YouTube muito jovem cantando. Ela sempre teve apoio familiar em relação a isso. Até que a Sabrina fez a sua primeira aparição na televisão em 2011. Depois disso, ela começou a receber alguns outros papéis pequenos de participantes, tipo, rápidas, assim, sabe? Em Austin and Ellie. E até mesmo na tão icônica série Orange is the New Black. Em 2014, a Sabrina Carpenter fechou um contrato muito bom com a Disney, como uma das protagonistas da série Garota Conhece o Mundo. E esse papel foi muito crucial pra carreira da Sabrina, porque ajudou muito ela a aprimorar os seus talentos como atriz. E a mostrar todo esse talento pro público. E assim como todo nome da Disney, a Sabrina assinou com uma gravadora. Gente, era assim, dito e feito da Disney. A pessoa assinava com a Disney, fazia sucesso lá dentro, eles viam que tinha potencial, jogava pra gravadora Hollywood Records. E aí virava uma cantora. Foi assim com Miley Cyrus, com Demi Lovato, com Selena Gomez, com Bridget Mandler, com a Bella Thorne, acho até que com a Zendaya, Zendaya. Foi assim com muita gente da Disney. E com a Sabrina Carpenter não foi diferente. Em 2014, ela assinava um contrato com a Hollywood Records, uma gravadora musical, e começou a se lançar como cantora, saindo somente do ser atriz. Ainda em 2014, depois de assinar esse contrato, a Sabrina lançou um EP chamado Can't Blame a Girl for Trying. Um EP que não bombou, obviamente, mas ele foi bem recebido ali pela fabase que a Sabrina tinha criado pela sua atuação. Então, foi ok. Can't Blame a Girl for Trying Reuniu uns fãs, chamou a atenção de mais algumas pessoas, foi um bom início. No ano seguinte, em 2015, a Sabrina lançava o seu primeiro álbum de estúdio, chamado Eyes Wide Open. Um álbum que soava muito, com um pop adolescente, e tinha muitas influências do folk e do country. Eyes Wide E é claro que esse projeto deu pontapé inicial pra ela se jogar mais ainda na indústria musical e ficar um pouco mais conhecida. Lógico que ela não decolou de vez, vendo a história dela, mas foi um passo bom. O primeiro álbum tinha que sair em algum momento e foi até interessante ter saído tão rápido assim, que geralmente demora muito mais pra um artista lançar o seu primeiro álbum de estúdio. Em 2016, a Sabrina Carpenter lançava o seu próximo álbum de estúdio, chamado Evolution. Esse álbum também não bombou, não foi nada demais, nada de gigantesco. Ficou ali basicamente na fã base, atraiu mais um pouco de pessoas. E era somente isso, gente. Era uma carreira bem comum. Tipo assim, nada de muito extravagante. Nada comparado ao que é hoje. E nos anos de 2018 e 2019, a Sabrina meio que lançou um álbum duplo. Um álbum dividido em duas partes. Chamado Singular, Ato 1 e Singular, Ato 2. Esses álbuns já davam um ar mais sofisticado da Sabrina Carpenter. Uma pegada menos popzona adolescente e mais tô amadurecendo. Até que em 2021, o nome da Sabrina Carpenter ficou muito em alta por conta de uma polêmica. A Olivia Rodrigo tava debutando solo na indústria musical com a música Driver's License. E nessa música, a Olivia falava sobre uma garota loira que ela ficava muito insegura. Porque tava perto do cara que ela gostava e não sei o que. E muita gente deduziu que se tratava de um triângulo amoroso envolvendo Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter e um outro menino que chama Joshua. Também é um ator aí conhecido. Acho que cantor também, não sei muito bem o que ele faz da vida. Com isso, a Sabrina até escreveu uma música meio que de resposta. Que foi basicamente uma das primeiras e únicas entradas dela na Billboard Hot 100. E foi ali que o nome da Sabrina Carpenter, de fato, começou a estourar mais a bolha. Porque até então era muito específico, gente. Era muito nos fãs. E a partir dali, do sucesso da Olivia Rodrigo e de toda essa polêmica causada com o nome da Sabrina, foi que começou a expandir um pouquinho mais. Não é que a Sabrina bombou por conta da Olivia. Não é isso. Mas o primeiro contato que a Sabrina teve com uma bolha muito estourada ali, em comparação com o resto da sua carreira até então, foi nesse momento, querendo ou não, gente. E assim, em 2022, a Sabrina lançou um álbum que finalmente começou a elevar ela pra outros patamares. Que foi o álbum Emails I Can't Send. Esse álbum da Sabrina, ele fala sobre cartas de amor que ela nunca enviou. Então, tipo, amores reprimidos, brigas, relacionamentos. Porém, gente, nada de pop adolescente. Nada mesmo. Não tem nada a ver com o que ela fazia no começo da carreira. Sabe, é um álbum que aborda uma outra vertente de amadurecimento da Sabrina Carpenter. E isso agradou muito os críticos, o público. E isso fez com que, a partir dali, ela criasse uma estética muito mais visual mesmo, gente. A estética da Sabrina começou a se tornar cada vez mais específica. E assim, ela foi moldando mais ainda quem ela era. Tanto como pessoa, quanto como artista, compositora e todas as vertentes disso. Foi basicamente no Emails I Can't Send que a Sabrina Carpenter começou a obter mais números em charts. Em agosto de 2023, foi anunciado que a Sabrina Carpenter seria um dos atos de abertura da The Eras Tour. A turnê da Taylor Swift que se tornou a maior turnê de todos os tempos. Entre homens, mulheres, grupos, bandos, o que seja. É a maior turnê da história da música. E a Sabrina, ela foi a escolhida, uma das escolhidas pela Taylor, pra ser um dos atos de abertura. Especificamente da América Latina, Europa e Ásia. Ela abriu shows aqui no Brasil que, inclusive, eu fui e, assim, amei. Eu tinha ido já no mesmo ano no show da Sabrina e eu adorei. E depois de novo, ali na abertura. E querendo ou não, gente, o fato da Sabrina Carpenter ter performado na The Eras Tour, mesmo que como ato de abertura, gente, abriu uma plataforma tão grande pra ela de possibilidades que, meu Deus do céu, porque ela se identifica muito com o público da Taylor. Gente, ela é bem assim, ela é bem Taylor. Não que as duas façam músicas iguais ou etc, Mas as duas, elas... Gente, eu não sei. A Sabrina, ela teve muita compatibilidade com o fandom da Taylor. Tanto é que a Sabrina era muito fã da Taylor antes de ser famosa. Ela abre a abertura dela na turnê com um vídeo dela cantando Taylor quando era criancinha. Então, tudo desconectou ali, gente. Isso fez com que a Sabrina tivesse muito mais fãs. Muito mais pessoas curiosas pra ouvir a música dela. Isso é fato, gente. Não tem como negar que os fãs da Taylor ajudaram muito a Sabrina Carpenter. É inegável. E não é dizendo que, ai, a Sabrina só faz sucesso por conta dos fãs da Taylor. Claro que não. Mas, por exemplo, eu sou um Swift. E até eu ver que a Sabrina tava ali tão perto da Taylor, eu não consumia muito o trabalho dela. E eu, falando por mim, passei a consumir muito mais depois da The Eras. E acredito que muitas pessoas também. Com uma grande atenção voltada pra ela, agora, em 2024, a Sabrina Carpenter lançou o single Expresso, que chegou até o terceiro lugar da Billboard Hot 100. Muita gente falou que era autoplay no Spotify, porque a música tava crescendo de uma maneira estranha, segundo várias pessoas. Que, tipo, ai, ninguém tá ouvindo, mas a música tá crescendo. Mas, gente, tavam ouvindo, sim, a música, né? E se tiver usando autoplay, ué, tá usando o que tá todo mundo usando, sei lá. De qualquer maneira, foi um sucesso, a música viralizou, virou trend, foi parar no terceiro lugar da Billboard Hot 100. E isso foi um salto muito grande. Muito grande mesmo. Foi absurdamente imenso o salto que a Sabrina Carpenter teve da era E-mails I Can't Send pra essa era do short and sweet. E o que a gente achava que não poderia ficar maior, acabou ficando. Porque depois de Expresso, veio a música Please, 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 que chegou no primeiro lugar da Billboard Hot 100. Please, 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 Please. Primeiro, gente. Viralizou de novo e chegou no topo. Foi a primeira vez que a Sabrina Carpenter conseguiu chegar no topo da Billboard depois de 10 anos de carreira. Se eu não me engano, acho que foi a quarta música da carreira dela, ou a quinta, alguma coisa assim, que conseguiu, de fato, entrar na Billboard. Ou seja, 10 anos, gente, pra 5 músicas só chateadas. É surreal, surreal mesmo. Até que o álbum dela, o sexto álbum de estúdio da Sabrina, foi lançado, chamado Short and Sweet. E ele obteve mais de 57 milhões de plays nas suas primeiras 24 horas somente no Spotify. Muita gente pensa, nossa, é pouco, né? Mas, gente, sinceramente, não, não é. Pra vocês terem noção, isso foi 17 vezes a mais do que o E-Mails I Can't Send fez no seu debut. A Sabrina Carpenter, com esse álbum, ela fez 17 vezes mais números do que o anterior a esse. Em um espaço de, o quê? Um ano, dois anos, um ano e meio de tempo. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. Pra esse salto, é muito pouco tempo. E assim a gente consegue ver uma história de perseverança, de superação. Porque Sabrina Carpenter nunca desistiu. Nunca, gente. Ela sempre esteve ali, perseverando na sua carreira. E muita gente acha que o Short and Sweet é o primeiro álbum dela, mas não, não é o sexto, gente. De verdade. Ela demorou tudo isso de tempo pra conseguir. Eu acho que grande parte do estouro dela veio de uma combinação de fatores. Veio, lógico, da fama que ela já tava adquirindo há um bom tempo. Tanto que eu acho que, mesmo se ela não tivesse sido o ato de abertura da The Era's Tour, ainda assim, o sexto álbum dela teria tido um bom desempenho. Porque o E-Mails I Can't Send, ele já tava demonstrando um salto bom em relação ao anterior a esse. Então, claro, eu acho que teria. Mas pra chegar nesse nível, com certeza teve ajuda, sim, de abertura da The Era's Tour, dos Swifties que se tornaram fãs dela. Carpenters, né? Eu acho que é o nome da fã base. Fora isso, a Sabrina realmente é muito boa em composição. Ela faz composições muito legais. O popzinho dela é super interessante. É chiclete. É legal. Fica na cabeça. Dá vontade de cantar assim do nada. É muito divertido. É uma coisa divertida. E aí tu junta com uma coisa principal, primordial. A estética do artista. A estética da Sabrina Carpenter é muito bonita e muito interessante. Ela é toda aquela coisa doce, claçuda, refinada. Ela é assim. Essa é a estética do short and sweet até agora. E é claro que toda essa combinação gerou uma comoção pública muito grande. Tanto é que ela tá imparável. A Sabrina Carpenter daqui pra frente, a previsão é que se ela souber gerenciar bem sua carreira, que ela deslanche demais. Pelo menos aí até o décimo álbum de estúdio fazendo números muito consideráveis. O estouro da Sabrina Carpenter é algo que incomoda muitas pessoas, mas é algo que é celebrado por várias outras. Porque demorou muito tempo pra ela conseguir isso. Hoje, agora, depois de 10 anos de carreira, a Sabrina foi obter os melhores números, se igualando a divas pop titãs que tão bombando aí. Mas agora me diga tu, boneca. O que que tu acha desse estouro todo da Sabrina Carpenter? Tu acha que é merecido? Tu acha que ela não merecia muito, não? Tu gosta das músicas dela? O que que tu acha que ajudou a Sabrina a bombar tanto assim? Me conta aqui. Comenta aqui embaixo tuas opiniões. Compartilha esse vídeo com quem tu quiser compartilhar. Curte ele. Se inscreva no canal. Se torna uma bonecucha. Vire membra. Vire uma bonecucha de luxo. E se vocês quiserem me acompanhar mais ou saber mais curiosidades de cultura pop, tem sempre aí minhas outras redes sociais pra vocês estarem me seguindo. Mas por agora, eu te espero no meu próximo vídeo pra tu vir usufruir comigo do melhor que a cultura pop pode oferecer pra gente. Tchau! Tchau!